Entrevista com o atacante Bruno Michel, ele que tem dois gols no Campeonato Paulista, é o artilheiro do Botafogo na competição. O Botafogo se prepara para enfrentar o Novo Horizontino domingo no Estádio Santa Cruz às 20h30. Bruno, primeira pergunta para você aí. O Botafogo tem o segundo pior ataque da competição, ficando só acima do Novo Horizontino nesse quesito. O quanto expressiona vocês do ataque e o que tem sido feito para melhorar esse desempenho? Primeiramente, bom dia. A gente vem trabalhando forte para fazer os gols, mas a nossa equipe em si está bem focada. Acho que não importa quem faça o gol na parte da frente, a gente sai com a vitória, independente se for os atacantes ou os laterais, mas a gente está trabalhando bastante na finalização para que isso mude todos os atacantes e poderem fazer o gol. Ok, Bruno. A segunda pergunta para você. Você é um dos principais jogadores do Botafogo. Você tem sentido que a marcação dos adversários aumentava durante os jogos? Claro, é. Como não só em mim, como em todos os jogadores, porque, querendo ou não, a gente está fazendo uma campanha boa, a gente é o oitavo colocado. Então, claro que aumenta a marcação, mas a gente está trabalhando, está focado para que a gente possa sempre fazer um melhor jogo. Bruno, o time joga sem um meia de ofício e nós percebemos que as jogadas de ataque sempre são criadas pelos laterais e pelos pontos. Você se sente sobrecarregado na frente? Enxerga que falta um meia para ajudar na criação de jogadas ofensivas? Cara, acho que não. Quando eu caio para a beirada, os laterais às vezes vêm por dentro. Acho que com meia ou sem meia, o nosso time está bem focado para fazer o melhor dentro de campo. Acho que agora precisamos focar no Novo Horizontino e entrar lá e fazer o que a gente fez contra o São Bernardo, que é pressionar em cima e sair com a vitória. Exatamente essa última pergunta. Qual a postura que o time deve ter diante do Novo Horizontino, que já está rebaixado? Como eu acabei de dizer, a gente trabalha nessa semana forte para pressionar eles em cima e poder fazer o gol e sair com a vitória. E aí